Eu queria, primeiro, saudar o Pablo, doutor em Educação, professor dessa casa, diretor da Claxo e um militante histórico, muito amigo do Brasil e parceiro de todas as horas, teve um papel fundamental junto com a Cláudia, a pró-reitora, junto com a Coral Pro na organização desse seminário. Queria saudar Yolanda Dias, essa ministra luminosa, Zapater, que entusiasma, que me mobiliza e que, principalmente, sabe negociar, porque ficou nove meses negociando um acordo entre empresários, trabalhadores e o governo, que foi fundamental para rever a reforma trabalhista da Espanha. E nós precisamos, a esquerda precisa saber negociar, precisa saber que precisa construir diálogo social, porque esse é o caminho das transformações que nós teremos pela frente. mas eu, antes de começar a minha fala, eu estava aqui, falar de democracia e igualdade. E a José Maria Pizarro, que faz aniversário hoje, no meio da fala dela, ela fala assim, bom, meu pai foi assassinado aos 45 anos. Aí eu olho para a plateia e vejo o Zé Carlos Pizarro, que o pai foi assassinado na ditadura da Argentina. Olha o meu companheiro, amigo, parceiro fundamental na construção do Grupo de Puebla, o nosso querido Marco Henrique Zominami, que o pai foi assassinado pela ditadura do Chile. Eu vejo minha mulher ali, eu tenho um gelo, que o pai foi assassinado. Pai dos meus netos, Bolsonaro, esses torturadores vão para a lata do lixo da história. Nós vamos levantar a democracia nesse país. Não vai ter volta. Não vai ter volta. Não vai ter volta. Eu vejo, eu antes de começar a minha reflexão, precisava fazer esse desabafo, porque eu vejo o meu genro há 40 anos tentando encontrar o corpo do pai. Ele nasceu dentro de um presídio, três anos e meio. E eu passei boa parte da minha vida convivendo com essas histórias, dos gritos na tortura, das cicatrizes de quem saía do cárcere, da clandestinidade, sonhando com o tempo de liberdade, liberdade de partidária, liberdade de expressão, liberdade para vir na universidade e poder falar o que a gente pensa e que cada um vem aqui e defenda as suas ideias e que todas as ideias possam circular. Eu, um pouco antes dessa pandemia, eu tinha um constrangimento, porque dizia que se eu fosse na universidade, se o Haddad fosse na Universidade Federal, nós estaríamos fazendo balbúrdia e um cortar o orçamento da universidade. Balbúrdia estão fazendo vocês com as universidades e a educação do Brasil e nós vamos recuperar o MEC, que não pode passar a vergonha que está vivendo nesse momento e nós precisamos reconstruir a educação pública. Eu começo desabafando, porque eu, quando fui, essa é a minha nona campanha presidencial, que eu participo da coordenação. Foram nove campanhas sucessivas. A minha primeira foi com o Lula em 89. E quem lembra, eu andava com o Brasil todo dia com o Lula e, quando nós começamos a campanha, ele nunca tinha votado e visto uma campanha presidencial, nem eu. Sabe para ter, nós ficamos 24 anos esperando para ter uma campanha. Nunca vivemos uma campanha. E eu achava que meus filhos não iam mais ver retrocessos e golpes. Já viram. E eu sonho que meus netos não vejam mais ditadura. Esse é o significado que nós estamos discutindo aqui. É o significado maior do que nós estamos discutindo aqui. Há uma extrema-direita se articulando. Vejam o que foi as eleições nos Estados Unidos. Vejam o que aconteceu na eleição da Bolívia. Vejam o que pode acontecer no Brasil. Há uma extrema-direita que não acredita na democracia, que não valoriza a democracia e que não veio para construir democracia. Então, nós temos um desafio gigantesco. É sobre isso que eu quero falar. É mais do que um seminário acadêmico. Nós estamos há seis meses de uma disputa decisiva aqui na América Latina, como temos na Colômbia. Nós não estamos disputando só uma eleição. Nós estamos numa encruzilhada histórica. E nós temos que fazer muito mais do que fizemos para poder resgatar um país, valores civilizatórios, e consolidar a democracia no Brasil e na América Latina. Quais são os grandes desafios? O primeiro grande desafio é que nós estamos assistindo um pêndulo econômico da história. A economia, ela está migrando. O polo econômico, dinâmico, motor econômico, propulsor da economia, caminha para a Ásia, sobretudo para a China, que há 30 anos é o país que mais cresce no mundo e avança para ser a primeira economia do mundo. Isso tem implicações muito relevantes para entender a crise que os Estados Unidos vivem, o gigantesco desafio da União Europeia, que conseguiu construir uma obra civilizatória, democrática, institucional, fantástica que é a União Europeia. 27 países, depois de duas guerras mundiais, se juntam e conseguem construir uma institucionalidade, uma convivência, à busca de uma diplomacia comum. E para a nossa querida América Latina, sofrida América Latina, que carrega quatro anos, quatro séculos de colonização e mais de 300 anos de escravidão. Portanto, uma economia que foi primária e exportadora durante séculos e que foi se industrializar tardiamente. Nós não vivemos a primeira revolução industrial, não vivemos a segunda revolução industrial e fomos começar a nos industrializar na terceira. E não é simples esse desafio desse atraso tecnológico e recuperar esse atraso histórico. Essa mudança de pêndulo, 80% dos engenheiros que estão sendo formados vão trabalhar na Ásia. 80%. Um parêntese. Eu encontrei aqui um companheiro que está ali, tradutor, ele veio falar, ó, Mercadante, eu era do programa que vocês fizeram, do Ciência Sem Fronteira, então, contar uma coisa para você. Nós mandamos 100 mil estudantes, o melhor estudante do Brasil, para as melhores universidades do mundo. Um ano de graduação, doutorado e pós-doutorado, e trouxemos também pesquisadores e inteligência para o Brasil. E ele passou um ano na Espanha, hoje já tradutou, veio agradecer o Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira nasceu quando Obama veio ao Brasil, porque eu estava conversando com a presidenta Dilma, para ver o que nós íamos lançar naquela ocasião, e os chineses tinham 80 mil bolsistas de doutorado nos Estados Unidos. Em Harvard, tinham 1.700, nós tínhamos 25. E nós lançamos o Ciência Sem Fronteira, vamos colocar 100 mil nas melhores universidades, para a gente tentar recuperar o atraso histórico e poder avançar no sentido da nossa formação. Então, há um pêndulo da história. Enquanto a China era a fábrica do mundo, a manufatura do mundo, mas não disputava patentes, não promovia inovações, não disputava o valor agregado mais significativo da produção, a convivência era uma. Mas agora não. Há uma tentativa crescente de se criar uma nova guerra fria, e de uma polarização econômica, política, diplomática, militar, que não nos interessa. Não interessa o planeta, não interessa a América Latina, e nós não podemos assistir isso sem pensar alternativas e políticas estratégicas e novas parcerias para reverter esse quadro. Então, a mudança geopolítica é muito profunda e ela é muito exigente para a região, para a América Latina. E nessa mudança geopolítica, acho que o Zapatero colocou aqui uma questão, e o presidente vem falando disso em toda parte, que nós precisamos de uma nova governança global. Nós precisamos construir mecanismos que sejam capazes de evitar efetivamente as guerras. Não é possível entrar no século XXI com já um milhão de pessoas mortas em guerra. Iraque, Líbia, Síria, agora a Ucrânia. Nós precisamos reverter esse caminho, dessa escalada militarista que está avançando. E a ONU não pode ter um Conselho de Segurança, que é de 1948, que já não reflete os desafios de realidade e não tem capacidade de atuar. dos cinco países do Conselho de Segurança, três seguramente desrespeitaram a legislação internacional sobre guerra, com ações militares unilaterais e não respeitaram sequer o Conselho que eles têm a responsabilidade de participar. E eu diria que, se incluir a França, são quatro. Só a China não o fez até agora. Espero que não faça. e seguramente não fará, na minha visão. Então, nós precisamos de uma nova governança. Precisamos pensar um mundo com mais cooperação. Precisamos pensar um mundo que recoloque, por exemplo, a questão da saúde. Essa pandemia é um exemplo muito importante. E o Lula falava disso ontem. 70% das vacinas foram para os países ricos. A África ainda não se vacinou. A pandemia não se expandiu com violência, mas pode se expandir. Não vai ter uma nova regra de acesso a patentes, por exemplo, para salvar vidas humanas, ou o lucro das grandes multimacionais de fármacos vai estar acima de qualquer outra exigência. Lógico que tem que ser remunerado pelo investimento que eles fizeram. Mas a defesa da vida no planeta é mais relevante. E não é só para quem tem dinheiro e pode pagar. É um valor que tem que ser um direito isonômico para todos. Nós precisamos de um fundo de saúde, fortalecer a Organização Mundial de Saúde, e nós precisamos colocar isso na pauta de discussão. Um outro tema fundamental nessa agenda é o papel do sistema financeiro, a financiarização da economia global. Nenhum país tem força sozinho para conseguir mitigar o poder desestabilizador e especulativo do sistema financeiro. Não é possível, porque na crise de 2009, uma das pautas que surgiu daquela crise era a nova regulação do sistema financeiro e acabar com os paraísos fiscais, que são esses esconderijos do dinheiro. E continua, e vem o Panamá Pepe, depois vem outra denúncia, depois vem outra denúncia, e nada acontece em termos de regulação do sistema financeiro e de uma ordem que não haja esconderijo do dinheiro. Eu não tenho nada a conta que eles têm muito dinheiro, mas que paguem seus impostos. É o mínimo que o planeta precisa, o país precisa, e a gente precisa para desenvolver a sociedade de uma forma mais justa. E aí tem um tema muito importante, que é uma reforma tributária global. É um tema que o Grupo de Puebla apresentou, que está no nosso modelo de desenvolvimento solidário, que o Piketty trabalhou, o Jeffrey Sachs, tem um conjunto, a Mazzucato, o Campo, trabalharam um conjunto de reformas, que haja uma central onde se regisse toda a riqueza financeira do planeta, portanto, ninguém mais pode esconder, que haja uma tributação mínima em todos os países para evitar essa corrida predatória de desonerações que arrebenta as políticas públicas, a educação, a saúde, a segurança, para você tentar manter a competitividade, e que essas grandes plataformas digitais, que são uma capacidade de arrecadação espetacular, e que não deixam nada nos nossos países, e que ferem o direito à concorrência, que é uma coisa que a Holanda destacou muito na negociação lá da Espanha, os empresários apoiaram a negociação, porque não há isonomia na concorrência, entre, por exemplo, a Airbnb e a imobiliária que está ali na esquina tentando sobreviver. E isso vale para vários outros aplicativos e essa nova economia digital. Então, tem uma agenda internacional. Eu começo por aqui para dizer o seguinte, nós precisamos internacionalizar a política. O Grupo de Puebla veio para isso. E a União Europeia é um grande parceiro, o Parlamento Europeu, para que a gente possa criar uma agenda comum e discutir isso com outras regiões do mundo, para que haja uma mudança e uma nova governabilidade no planeta, que seja pela paz, que seja pela justiça social. O Lula começou essa campanha lá atrás, a gente também achava que ia avançar. Depois, agora o Obrador Vene, o presidente André Lopes Obrador vem com essa pauta, que é a questão da fome. Não é possível continuar assistindo fome no planeta, como a gente vê, e sem nenhuma medida global que enfrente esse tipo de questão. Então, quem sabe a América Latina possa começar a pautar temas estratégicos e a gente sair daqui com uma agenda nova e tentar buscar criar força política para internacionalizar. Lembra que há um grande debate na história da esquerda sobre a revolução em um só país? Seguramente as mudanças são um só país, são desigual e combinadas, tudo isso a gente aprendeu na nossa juventude. Mas vamos internacionalizar a política e vamos fortalecer essas articulações, como é o Grupo de Preba, Fórum de São Paulo e outros esforços, para que a gente saia com uma grande agenda de mobilização também, porque há um outro pêndulo importante na história, não é só a economia para a Ásia, é a política para o campo progressista na América Latina e também na Europa, porque ganharam os nórdicos, venceram na Alemanha, venceram na Península Ibérica e nós agora vamos fazer o nosso papel. Nós nunca tivemos o México, e eu vi, Mário Delgado estava conosco lá, por sinal nos recebeu de uma forma extraordinária, o Morena, a conversa do presidente Lula com o presidente Obrador, três horas e meia de conversa, nunca tivemos essa proximidade, essa chance de fazer uma ponte estratégica entre México e Brasil. Eu vi o presidente Lula conversando com o Alberto Fernandes, não é só conversando, os dois foram para a praça com o milhão, eu nunca imaginei que ia ter tanto argentino batendo palma para uma liderança brasileira. Seguramente é só pelo Lula, não é, Cecília? Mas foi uma tarde maravilhosa com a Cristina, o Pepe Mujica, o Lula e Alberto Fernandes. Imagina o Petro agora, estamos tentando combinar algumas coisas comuns para fazer em relação à candidatura, e usar-se na Bolívia, e já também na América Central, nós estamos lá em Honduras, primeira mulher, depois de dez anos de golpe, volta à presidência, depois do golpe, contas é lá, então nós estamos vivendo um período de mudanças na América Latina. E aí entra uma discussão sobre a democracia. A democracia, ela tem uma dimensão que é sustentada pelo liberalismo. Separação de poderes, o direito do voto, o voto universal, a liberdade de expressão, de manifestação, a liberdade democrática, isso são valores fundamentais e que nós temos que preservar e defender o Estado Democrático de Direito. Mas a democracia não é só isso. A democracia é uma organização coletiva, social, que é capaz de negociar e incorporar novos direitos à vida das pessoas. À medida que a democracia só está retirando direitos da população, porque é esse o resultado dessa política neoliberal, dessa ortodoxia fiscal permanente, da reforma trabalhista lá de 2012 na Espanha, do golpe e da ponte para o atraso no Brasil com Temer e Bolsonaro, e isso se espalhou por toda parte, você só está retirando direitos. desorganizando o mundo sindical, precarizando o mundo do trabalho, trazendo a fome, a pobreza, a exclusão social, que democracia que nós estamos falando. Por que tanta gente já não acredita e não quer votar? E é nisso que essa extrema direita se alimenta. É na desconfiança do sistema democrático, que o sistema não responde, mas, ao mesmo tempo, eles defendem e mantêm a agenda neoliberal, a visão do Estado mínimo, das privatizações, das regulamentações, que levou o planeta à financiarização e a esse processo que nós estamos vivendo. Então, quais são os desafios em relação a essa pauta? Em primeiro lugar, e aqui eu falo um pouco da minha convivência com o Lula, que já são lá uns 45 anos, para muita gente a fome é uma categoria de análise. É uma imagem que, às vezes, você vê num carro, na janela do carro, você vê uma pessoa passando fome e pedindo alguma coisa. O Lula é uma experiência de vida. Então, não venho falar para ele atrasar o combate à fome porque nós temos alguma dificuldade. Vai entrar no primeiro dia do governo com a absoluta prioridade porque é decisivo para o futuro. de muita gente nesse país. Nós estamos falando de 19 milhões de pessoas que estão passando fome. E não tem nada mais simbólico do que um país que tem 200 milhões de cabeças de gado às pessoas catando osso num açougue. Osso. Então, nós seguramente teremos um presidente que, toda vez que tem que decidir, decide para os debaixo. Então, o combate à fome vai ser a absoluta prioridade e é emergente. Mas nós não podemos trabalhar só com a emergência. Há uma segunda questão decisiva. E a esquerda precisa mudar a sua visão definitivamente sobre isso. A mudança do clima não é uma questão qualquer. Esse planeta não tem futuro se nós não mudarmos a forma de produzir e consumir. mudou o ciclo hidrológico. Cecília Nicolini agora é secretária de Meio Ambiente na Argentina. Quando eu entrei no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos 2 mil mortos por ano por desastres naturais. No Brasil, a principal ocorrência são as inundações, mas onde morre mais gente estão no deslizamento. Então, nós colocamos o radar, imagem de satélite, proviômetro, hidrômetro, treinamos a defesa civil. Eu peguei uma jovem que tinha perdido os pais, a irmã e a sobrinha na mão dela morreu na lama num desastre natural ali em Santa Catarina. Para ela fazer palestra para a defesa civil, porque muitas vezes a defesa civil bate na casa das pessoas e eles não acreditam que é iminente um desastre. Então, não basta só o alerta, você tem que treinar e informar. Só que o que está acontecendo? O prejuízo na agricultura, as secas prolongadas, a desorganização da agricultura que vem com essa mudança do clima, a falta de água em algumas regiões, a desertificação, isso tem que entrar com prioridade absoluta. O mundo precisa se descarbonizar. Evidente que os muito ricos estão preparando suas naves, investindo em foguetes e eles estão tentando ir para algum lugar. Mas a nossa nave é essa aqui, não vai ter outra não, não adianta entrar na fila porque não vai ter bilhete único e nem subsídio para pegar alguma nave espacial para ir para outro lugar. Nós temos que proteger a Terra. E o Brasil tem uma imensa responsabilidade. O Brasil e a América Latina. A começar pela Amazônia. A Amazônia nos coloca na diplomacia mundial e no mundo ou nos tira. E nós temos que colocar no topo da nossa prioridade a preservação da Amazônia, a biodiversidade, a ciência e a tecnologia para gerar valores agregados para a reunião. E nós temos 25 milhões de pessoas lá. E como o nosso zapateiro é o grande embaixador de lá para cá e daqui para lá, nós faremos a nossa parte e não vai ser fácil. Hoje tem uma milícia na Amazônia. Milícia. Ligada a garimpeiro, ligada a grileiro de terras, ligada a madeireiro, armada, por toda a política do Bolsonaro, armada, que é aquela parte predatória da acumulação primitiva de capital próprio dos faroestes que a gente viu ao longo da história. Então, nós temos que enfrentar isso para resgatar e proteger a Amazônia. Agora, nós vamos precisar de investimentos na região. Tem 25 milhões de pessoas que moram lá e que precisam de alternativa de emprego, de infraestrutura. Então, o fundo da Amazônia, recursos, programas, porque os países ricos tinham prometido um fundo de 100 bilhões de dólares, não saiu do papel. É muito fácil fazer conferência, falar, como diz o Lula, fala, mas ninguém tem no dia seguinte instrumento para cobrar. Por isso que nós precisamos de uma nova governança. E nós, o Brasil, a presidenta Dilma foi muito feliz quando lembrou com o Penhag, nós lideramos aquela conferência porque o Brasil foi ousado, não precisava ser, das metas voluntárias de descarbonização de 36% a 39% e cumprimos os menores desmatamentos da história do Brasil. Então, o Lula vai voltar vai acabar essa mamata de bama, de deputado ficar indicando quem é o fiscal e de tentar desmontar os instrumentos de controle. Nós vamos defender o patrimônio da natureza deste país porque o planeta precisa disso. A outra questão que eu queria levantar é a educação. Nós tivemos mais de um ano e meio de pandemia. Uma parte das nossas crianças, dos nossos jovens, não tiveram atividade pedagógica, não tiveram professor, não tiveram aula. Uma coisa aqui na UERJ tem 40 mil estudantes, Mário, 40 mil que estão em casa, porque essa é uma das primeiras atividades presenciais. Mas podem trabalhar. Teve aula remota, mas as crianças pobres da periferia não aprenderam a ler e escrever. Elas estão chegando no terceiro ano do ensino fundamental sem aprender a ler e escrever e as primeiras contas. Sabe o que vai acontecer? quando ela chegar na sexta série, em vez de uma professora na sala de aula, ela vai ter seis professores, ela se desorganiza e abandona a escola. E nós já estamos com o maior nível de evasão escolar da história. Então, nós precisamos pensar uma educação para o século XXI. E nós temos que colocar a transição digital também como no topo das nossas preocupações. Nós precisamos de transição digital, não é só a inteligência artificial, é também o 5G, a modernização produtiva e tantas inovações que vêm, o combate às fake news, o papel das redes sociais, a tributação dessa economia digital, tem todo o universo de discussão, mas tem uma dimensão essencial, tem que levar a banda larga para os pobres da periferia que não tem como acessar, não tem como estudar e não tem como participar. E o Ministério da Educação tinha que ter desenvolvido um programa de recuperação das crianças. Tinha que ser a prioridade número um desse país, nenhuma criança perder nenhum ano escolar, não adianta passar se ele não aprendeu nada. E o que nós estamos vendo? É o quinto Ministro da Educação. Eu fui duas vezes Ministro da Educação, conheço por dentro aquele ministério. É uma coisa que eu tenho um profundo carinho, talvez a função que eu mais gostei na minha vida, de muitas que eu tive, foi ter sido Ministro da Educação. Nós fizemos um programa que era Bolsa de Estudos para todos os professores e professoras alfabetizadores, são 300 mil, que tinham uma formação especial, material pedagógico, e uma avaliação de todas as crianças que aprenderam a escrever e ler até os oito anos de idade. Eles acabaram com a avaliação, acabaram com o programa e não colocaram nada, absolutamente nada, na alfabetização. Mas não é só a alfabetização, a desorganização é sistêmica, o Enem foi esvaziado, o INEP, que é o organismo que faz avaliação pedagógica, foi desmontado. A CAPES, a CAPES nasceu depois da guerra, é quem avalia a pós-graduação. Todos os cursos de pós-graduação tinham notas de um a sete. Jorge Bitá, que conhece bem, que é engenheiro, sabe do que eu estou falando. Notas de um a sete, todos os cursos de pós-graduação. Então, todas as bolsas de estudo, as linhas de pesquisa, elas eram direcionadas para induzir a qualidade do sistema, para você poder avançar no processo da qualidade da pós-graduação. Toda avaliação da graduação, os sinais, todo o sistema, não tem educação sem avaliação. Educação é inclusão, é permanência e é qualidade. Então, você tem que induzir a qualidade. Eles desmontaram a avaliação da pós-graduação. 120 coordenadores da CAPES simplesmente demitiram. Aí você tem um ministro que a grande preocupação dele é repassar recurso para pastor para vender uma Bíblia ou pegar por fora lá os pastores, uma Bíblia que tinha impressa a cara do ministro e dos pastores. É isso que nós assistimos no micro. Bom, o ministro caiu, mas quem entra? O secretário executivo que também estava lá durante todo esse período. Eu não vou falar nem dos outros, porque não vale a pena um ex-ministro. Era o pior da história, por todos os especialistas, eu não sei mais quem é o pior, mas a disputa ali é muito dura, mas o sujeito que achava que o papel da educação é a guerra cultural contra o marxismo e o globalismo. A turma da terra é plana. Então, é isso que nós estamos vivendo na educação brasileira. E aí é o seguinte, o tempo de vocês que estão na universidade e o tempo dessas crianças que estão na escola não é o novo governo, é agora. Então, o movimento estudantil tenha que se levantar e exigir mudança da política educacional desse país. Eu já falei demais, estou olhando assim, um monte de gente já com cara de fome, vou ser bem rápido, porque a tarde vai ser muito melhor do que aqui. Mas eu quero terminar falando o seguinte, a educação nós precisamos repensar de forma sistêmica, da creche ao pós-doutorado, não vou me alongar. E junto com isso, ciência, tecnologia e inovação. A economia do futuro é uma economia verde. A economia do futuro é uma economia criativa. A economia do futuro é uma economia da inovação. Se a gente quiser ter algum lugar no futuro, nós precisamos investir em inteligência, educação de qualidade, ciência, tecnologia e inovação. A universidade também não pode virar uma torre de marfim que acha que produzir riqueza é uma coisa que fere a nossa autoestima acadêmica. Não, senhor, vamos arregaçar a manga e ajudar as empresas, os pequenos, os microempresários a produzirem, a melhorarem a qualidade da produção, produzir mais com menos custo. Então, todas as áreas, das exatas, as engenharias, precisam ser valores. Nós precisamos reconhecer patentes, nós precisamos ter patentes no país, nós precisamos transformar a pesquisa em geração de riqueza, em valor agregado, para gerar emprego lá fora, para reindustrializar esse país. A universidade não pode ficar de costas para o desenvolvimento e para o crescimento. A produção acadêmica não é só escrever uma tese para o outro citar a tese que cita a outra tese e nós ficamos aqui dentro nesse redemoinho como se não tivéssemos nada a ver com o que está acontecendo na porta de fora da universidade. É só ver o tamanho do desemprego e a dificuldade da produção. Então, nós precisamos olhar o mundo da produção e criar uma cultura nova dentro da universidade. Bom, tem uma outra coisa na universidade também muito importante é acabar com um certo pacto da mediocridade. Tem professor que finge que dá aula, aluno finge que estuda e finge que passa e nada acontece. Vou falar uma coisa para vocês guardarem. Quem estuda escolhe o que vai fazer. Quem não estuda é escolhido ou não. Então, estudem muito, muito. Se o curso não está tão bem, continue estudando. Continue estudando. Tudo bem, quer namorar, tem que namorar, sim, tem que namorar muito. Mas tem que estudar, estudar, estudar e quando estiver cansado é pouco. O país precisa que essa geração que chegou na universidade, porque 14 milhões que terminaram o ensino médio não chegaram na universidade. Quando nós chegamos no governo, só tinha 3 milhões e 400 mil vagas. Nós levamos a 8 milhões e 100 mil vagas na universidade. Fizemos o ProUni, que deu bolsa para 1 milhão e 700 mil estudantes. Fizemos a lei de cotas. Eu era ministro e foi uma guerra, e vocês lembram, quem estava aqui e viu a guerra, que é metade das vagas para os estudantes das escolas públicas, porque são 84% dos estudantes desse país. E, sim, o recorte é de raça, indígena, e negros, porque teve escravidão nesse país, discriminação e perseguição, e eles têm direito a metade das vagas. E a lei de cotas está vencendo. Eles já não discutem mais a cota das escolas públicas, mas querem retirar o recorte de raça, porque o racismo está entrenhado e o machismo em todas as instituições. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, eu não posso falar de eleição, não vou falar. Não, nós ganhamos três ações para fazer esse seminário. E eu tenho imenso respeito pelo Ricardo Lodi, pela coragem que ele tem acadêmica, de abrir o debate, de fazer esse encontro, de fazer essa discussão. Imenso respeito. Então, eu vou respeitar e não vou falar de eleição. Mas tem uma coisa que eu não vou deixar de falar. Essa não é uma eleição qualquer. O que está em jogo é o futuro da democracia. E, se eu pudesse passar aqui a tarde contando o que é, você receber um companheiro que sai da tortura e eles continuam elogiando os torturadores, ou assistir o depoimento, como é o caso do meu genro, que nasceu em um presídio até os três anos e meio de idade e que enterrou o pai e nunca pôde encontrar o corpo, a gente não teria dúvida do que está em jogo. Então, eu quero pedir publicamente se empenze, Zapateiro, para fazer uma bancada de alto nível. Nós só queremos os observadores isentos que venham aqui e vejam a legitimidade da eleição e não permitam um novo projeto capitólio de tentar ameaçar a democracia. Então, é muito importante que haja observadores internacionais acompanhando e avaliando a democracia. Aí, vou falar com o meu querido Arthur, Henrique foi presidente da CUS, que também é diretor da Fundação, como o Cantalice, o Jorge. Quero terminar dizendo o seguinte, não vou falar de eleição, mas na primeira semana de janeiro tem um peão metalúrgico que vai subir aquela rampa pela terceira vez. vai vestir aquela faixa e vai mudar a história desse país e da América Latina. Vamos à luta e vamos vencer. Valeu. a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.